E aqui eu vou estar adicionando duas xícaras de arroz Use a mesma medida da xícara para colocar três xícaras de água bem quente E aqui o nosso arroz está cru Vou também estar utilizando três dentes de alho E toda vez que adicionarmos alguma coisa temos que mexer muito bem Aqui vou estar colocando duas colheres bem cheias de maionese Também vou estar adicionando dois temperinhos desses que compramos em mercado E vocês não imaginam o quanto esse arroz fica saboroso Ele é uma receita muito fácil e rápida Depois de mexer muito bem vou estar adicionando extrato de tomate Aqui vou estar utilizando 200 ml de extrato de tomate E o melhor de tudo que vamos fazer tudo numa única vasilha e não vamos sujar muitos pratos Vou também estar adicionando uma caixinha de creme de leite E não precisa estar gelada, pode ser em temperatura ambiente E aqui eu piquei uma cebola em pedaços bem pequenos Mas para você que não gosta de cebola, não se preocupe Quando cozinhar vai sair toda essa cebola E é assim mesmo, temos que mexer com muito cuidado para que não transborde E aqui vou estar adicionando uma cenoura ralada Mas tudo que colocamos aqui, você pode colocar aquilo que for da sua preferência Ou trocar aquilo que você não gosta Vou adicionar milho verde Sem a conserva, somente o milho Você que já está gostando dessa receitinha Quero lhe fazer um mega convite para você Venha fazer parte da nossa família Toda semana nós temos vídeos novos e dicas para você Muito econômica e fáceis e rápidas de fazer E aqui eu adicionei 200 gramas de bacon Em seguida também coloquei uma linguiçinha para dar aquele sabor E diz aí se essa não é uma ótima dica de almoço ou janta completa E se você quiser, você pode estar adicionando tempero verde Fica ao seu gosto E vou estar mexendo muito bem E cobrindo com papel alumínio E vou estar levando ao forno 180 graus Por aproximadamente 30 minutos E depois de 30 minutos A nossa refeição já ficou pronta Vou estar agora somente adicionando Mussarela ralada por cima E levando ao forno por mais 2, 3 minutinhos Somente para derreter esse queijo Gente, pensa num negócio cheiroso aqui na minha cozinha Está muito cheirando essa delícia E todos vão amar essa receitinha Compartilhe aí no grupo com suas amigas também E essa receita, eu amei fazer ela Porque não sujou muito o prato Fiz tudo numa vasilha só E é uma receitinha muito fácil e rápida E esse é o famoso arroz de preguiçoso E como sempre, não poderia deixar de falar A pitadinha do Evangelho E a pitadinha hoje nos diz assim Seja grata ao Senhor todos os dias da sua vida Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus